Muito, muito obrigado ao Gabriel Batista, que pediu para fazer os 5 gols mais absurdos de Edmundo. Na posição de número 5 temos Edmundo versus Flamengo, em 2007, quando estava jogando pelo Palmeiras. Era uma falta e ele simplesmente decidiu bater essa falta direto para o gol, enganando todo mundo, inclusive o goleirão do Flamengo, o goleiro Bruno. No impedimento do Dodô, então todo mundo reclama de todo mundo. Edmundo bate a falta, a bola vai direto para o gol! Edmundo do Palmeiras! A bola vai para o gol, a torcida do Palmeiras comemora. Na posição de número 4 temos Edmundo versus Paraná, quando ele jogava pelo Figueirense em 2005. Esse gol foi genial justamente porque ele deixou o zagueirão do Paraná simplesmente sentado no chão. Na posição de número 3 temos Edmundo, quando jogava pelo Palmeiras na sua primeira passagem. E bicho, que gol absurdo foi esse. Ele deu um drible, viu que o goleiro estava meio adiantado e simplesmente deu um tapinha por baixo da bola, encobrindo perfeitamente o goleirão. Na segunda posição temos Edmundo versus Flamengo novamente, só que dessa vez em 1997 jogando com a camisa do Vasco. Nesse jogo o Edmundo arrebentou, fez simplesmente 3 gols dos 4 gols que o Vasco fez. E o terceiro gol foi uma pintura. Ele chamou para o mano a mano a defesa do Flamengo e aí ele simplesmente fez o que quis para cima da defesa do Flamengo. Aí vem o Maricá. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute, chamou de um lado para o quarto, é cruzado. Gol! Um golaço de Edmundo para o Vasco! Um golaço de Edmundo para o Vasco! Edmundo, que golaço ele faz a festa! E na primeira posição temos Edmundo versus Manchester United, pelo Mundial da FIFA em 2000. Nesse jogo a dupla Edmundo e Romário realmente funcionou como nunca. Os dois jogaram muito bem e especialmente o Edmundo que fez essa pintura de gol aí. Um drible sensacional em cima do zagueirão do Manchester United. E aí ele completou o drible, conseguiu chegar na bola, jogou no canto do goleiro e partiu por abraço, fazendo esse gol realmente absurdo. Edmundo, olha a fita do Edmundo maravilhosa! Gol! Gol do Vasco! Do Edmundo! E antes de terminar o vídeo, eu gostaria que você, por favor, deixasse o seu like aí. Vamos bater 5 mil likes, é coisa rápida, coisa fácil. Eu tenho certeza que você vai me ajudar. E caso você ainda não seja inscrito nesse canal, eu peço para você se inscrever no canal que você, com certeza, jamais irá se arrepender. No mais é isso, muito, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo. Tchau!